Boletim TV Universo Olá pra você que acompanha a nossa programação, está no ar o Boletim TV Universo. Em Niterói, a partir da quinta-feira, a Prefeitura de Niterói decretou que é obrigatório que as pessoas que saírem às ruas utilizem máscaras. 300 mil máscaras foram entregues à população, segundo o prefeito Rodrigo Neves. Até a quinta-feira deverão ser entregues 500 mil máscaras. O prefeito ressaltou que, apesar desse trabalho da Prefeitura, as pessoas não devem esperar o poder público e podem confeccionar as próprias máscaras em casa, com panos, lençóis, camisas e outros materiais. Ainda não foi divulgada qual atitude será tomada pelo poder público junto às pessoas. Internado desde o último dia 13, quando testou positivo para o novo coronavírus, o prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis, deixou a unidade de terapia intensiva. Ele está internado no Hospital Procardíaco, na Zona Sul do Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pela Prefeitura da cidade por meio de um comunicado oficial, no qual afirma que Reis apresentou melhora em seu quadro clínico. Ainda de acordo com a nota, o prefeito segue internado, recebendo o tratamento. O Boletim TV Universo fica por aqui. Você pode conferir essa e outras edições nas nossas redes sociais. Até mais!